Eita, eu vim aqui na roça, como é teu nome? Como é teu nome? Pêo. Ô Pêo, eu vim aqui pra aprender como é que se arranca amendoim, certo? Aí eu passei no teste, olha só, arranca o pé, sacode pra tirar terra, depois vai catar um por um pra encher um saco. Passei no teste, cheguei aqui quatro e meio, fui cinco horas da manhã, já enchi um saco, já tô livre da minha tarefa. Aqui é a roça de Pêo. Pêo, trabalha, como diz aqui, com força. Mandioca, inhame, quem mais, Pêo? E amendoim e milho. Amendoim e milho, pronto. Agora eu entendi por que meu pai me fez assim, com o meu amendoim torrado, foi pra casa e não mandou recado. E aí fez doze filhos e ficou tudo acertado. Mãe ficou em paz, hoje tá com oitenta e sete anos, não tenho o que reclamar. Tenho uma vida boa, mas foi assim da roça. Foi plantando, recolhendo e criando a gurizada. Pronto, aqui chegou o abendoim, o saco, no cunzinódromo. Cunzinódromo é isso, é um processo como é que é. Lava, três águas, né? Depois você leva pro forno. Depois põe no cunzinódromo. Pronto, agora vamos levar os que estão ali no carro de Arthur, no meu grande irmão aqui, pra fazer esse processo. Cozinhar o amendoim.